Vou explicar então para o senhor como funciona a Sauna São Pedro, que é uma sauna familiar. Nós temos vários tipos de banho, sauna, massagens e essa semana nós estamos com uma promoção. Turco especial. O senhor quer conhecer? Claro. Então me acompanhe, por favor. Aqui é um trabalho de relaxamento. O senhor vai sentar na boia, tá? Vou segurar aqui para o senhor. Tudo bem. Está tudo certo? Tudo. Está bom? Vou colocar um somzinho aqui para o senhor ficar bem relaxadinho. Olha que delícia. A carinha do senhor está rodando. Tá. O senhor está com carinho, está adorando. É. Ah. Ó, agora espera só um pouquinho que vai melhorar ainda mais. Tá? Só um pouquinho, seu João. Turco, é todo seu. Eu sou o corpo especial, tá? Nada deles. Não vai comer seu Tuncão. É isso. Agora eu vou pensar. Vamos. Foi. Vamos. Vai oh. Não pode. Sai fora. Sai fora. Vim coisa. Vimline. Vim. Br� свободos. Vim isso. Tá bom pra você? Agora vai ficar melhor ainda. Você me aguenta só um pouquinho? Me espera, não pode não. Lúcio, é você. Eu sou um pouco especial, tá? Meu Deus! Olha só, eu tô mostrando. Eu acho. E isso pode ser assim. Tá? Tá? O senhor tá gostando? Agora, o senhor vai relaxar mais ainda. Dá só um minutinho, tá? Tá, tá? Tuco! É cor do seu! Caraca, ele ficou... Você é cor do meu... Você é cor do meu... Isso é cor do meu... O corpo especial sou eu, tufinho. Eu não sei o que eu quero fazer uma amassadinha. Não, não sai de mim! Não, sai de mim! Não, sai de mim! Sai de mim! Sai de mim! Sai de mim! Eu venho aqui pra chamar um banho turco, que ela não apoia pra você mesmo, um negócio desse! Mas é um turco! A promoção é essa! Desapoiar turco! Ele veio da Turquia essa semana! Que isso! Tchau, tchau!